E aí, agora, vamos falar do lactobacilo vivo, né? Você tá falando disso aqui, a gente pensa no lactobacilo. Você sabe o que é um lactobacilo vivo? Que todo mundo fala, ai, é importante, né? A gente ingerir lactobacilos vivos. Que negocinho é esse aqui, gente? Será que ele é vivo mesmo? Será que ele fica vivo dentro do corpo da gente, né? Vamos lá, vamos falar com quem entende do negócio? Que é a Fernanda Oliveira, nutricionista. Tudo bom, Fê? Tudo bom, me tem que ser. Obrigada, viu? Você já tomou a kombucha? Já, e vou tomar a de hoje também, quero experimentar. Nossa, mas que trem gostoso, né? E eu não, porque se eu olhando ela ali, é isso que eu falei, assim, olhando, sei lá, não vou tomar esse negócio, não. Mas o gosto é bom. É, ela é saborosa. E é um substituto, né, aí que parece um refrigerante. Exatamente. Então é interessante isso, né? Olha aí, né? Bora, bora consumir a kombucha. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque ficou parecido, né? O probiótico, o lactobacilo. Qual que é a diferença desses dois? Ou o lactobacilo é um probiótico? Sim. O que que são lactobacilos? São micro-organismos vivos. Então, os probióticos são lactobacilos. Então são as bactérias gram-positivas. Tá, que é aquilo que ela falou que faz bem pro nosso corpo. Isso, são as bactérias benéficas pro nosso organismo. Mira, só pra você ter uma ideia, o nosso corpo ele é formado por 10 trilhões de células. E quantas bactérias? Em média a gente tem no organismo 100 trilhões de bactérias. Exatamente. Tá vendo? Essas bactérias, onde que elas vão estar? Elas vão estar na nossa pele, na boca. E 70% dessas bactérias estão no nosso trato gastrointestinal. Então todo mundo já ouviu falar que a gente precisa ter uma boa flora intestinal, que o nome correto seria microbiota. Tá, que foi o que ela disse que hoje é dito como o segundo cérebro. O nosso segundo cérebro. É ali que tudo é absorvido também, né? Isso, exatamente. Então, esses lactobacilos, esses probióticos, que vão aí fornecer, né, alimentar essas bactérias boas no nosso organismo. Então é legal todo mundo ingerir os lactobacilos vivos? Sim. É importante colocar na nossa alimentação diariamente, Fernanda? Tanto as crianças, idosos? Isso, é importante, porque esse equilíbrio das bactérias boas, né, vamos dizer assim, das bactérias ruins no nosso organismo, se a gente tem mais bactérias boas, a gente tem o quê? Saúde. A gente consegue ter saúde. Então a gente precisa, sim, consumir todos esses alimentos aqui que a gente vai falar, que vão ter os lactobacilos vivos e alimentos que a gente chama de prebióticos. Então os probióticos seriam pró-vida, os lactobacilos vivos. E os prebióticos seriam os alimentos que vão alimentar essas bactérias. Ok, muito bem. Então, um deles também que é muito falado, que a gente inclusive vai dar três receitinhas depois com ele, é o kefir, que são esses dois aqui. Diego, se você conseguir mostrar, esse daqui é o, como é que a gente chama? São os grãos de kefir. Os grãozinhos mesmo, né? É aquilo que vai brotando, que as pessoas doam e tudo mais. Então ele pode ter também, a gente vai te mostrar no outro bloco, várias consistências, né? Uma delas é essa daqui, que já é o liquidinho dele. Isso, é um leite. Vamos dizer assim, o leite do kefir. É o leite do kefir. É com esse leite que a gente faz as receitas. Exatamente. Muito bem. Ok. Missou? Isso. Não acredito. O missou é uma pasta, né, de soja fermentada. Então todos esses alimentos aqui, o que que eles são? Eles passam por um processo de fermentação. É nesse processo de fermentação que tem o crescimento dessas bactérias, dessas leveduras. E aqui utiliza-se a soja, né, pra essa fermentação. Então o missou, ele é muito utilizado na culinária japonesa. Então tem aquele caldinho, que vai o missou. Ou a gente pode usar, inclusive, pra temperar uma carne, um frango. Também fica gostoso também o uso desse tempero. Muito bem. Qualhada. Qualhada eu uso muito, né? Em casa eu substituo a qualhada por patê. Sabe? Em vez de fazer maionese, essas coisas assim, eu pego a qualhada. A qualhada também tem. Esse daqui, ó, é o famoso leitinho fermentado que as crianças adoram. Então, posso tomar todo dia? Já me falaram que não pode tomar mais de um por dia, é verdade? Não, pode tomar um por dia seria a dose indicada, tá? Mas assim, o que ele vai ter? Ele vai ter um tipo de lactobacilos, que é o lactobacilo casei-chirota. Então assim, por exemplo, o kefir e a kombucha, né, como foi falado, ela vai ter mais lactobacilos. Tem 30, então tem vários tipos. A gente tem, em média, umas 200 espécies de lactobacilos. Então assim, aqui vai ter um. É legal? É legal. Mas a gente tem outras opções, às vezes até melhores, pra consumir, que vão, né, fornecer mais lactobacilos pro nosso organismo. Melhores e mais baratas. Exatamente. Se você tiver um kefirzinho na sua casa e ele quer ficar, você conseguir fazer as receitas com ele, você não vai gastar quase nada. E quem não gosta de nada disso aí, ó, tem também eles assim, ó, em sachezinhos comprimidos e cápsulas, que você também pode ingerir, claro, que falando com o seu médico, com o seu nutricionista sempre. Não vai sair que nem uma louca tomando remédio aí, tá bom?